Circo Mar Vê se não, meu amor, traga-me, minha samba, circo mar, limbo, circo mar, lambada Se eu tiver um tom, tomará, que cai, circo mar, limbo, circo mar, lambada Lerê, 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 lerê Circo Mar, limbo, circo mar, lambada Eu cheguei de longe, não me atrapalha Vê se não, meu amor, traga-me, minha samba, circo mar, limbo, circo mar, lambada Se eu tiver um tom, tomará, que cai, circo mar, limbo, circo mar, lambada Lerê, 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 lerê Circo o mar, rimbondo Circo o mar, damalha Eu cheguei de longe Não me atrapalha Vê se não, meu amor Larga-me, me assalha Circo o mar, rimbondo Circo o mar, damalha Se eu tiver um tombo Tomará que caia Circo o mar, rimbondo Circo o mar, damalha Lire, 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 lire Lire, 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 lire Lire, lire, lire Música 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 Circo, mar, rimbondo, circo, mar, trabalha Eu cheguei de longe, não me atrapalha Vê se não me amora, cargarim, me assalha Circo, mar, rimbondo, circo, mar, trabalha Eu cheguei de longe, não me atrapalha Circo, mar, rimbondo, circo, mar, trabalha Lê, 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 l